Olá, dando sequência aos vídeos falando sobre como criar as linhas no baixo, como criar as levadas, vou falar um pouco sobre como usar as notas das escalas como notas de passagem entre um acorde e o outro. Então, em primeiro lugar, precisamos entender o que é uma escala, quais são as notas dessa escala e tudo mais. É importante você dar uma olhadinha nisso. E aí, em um segundo momento, a gente tem que saber diferenciar o que é nota da escala e o que é nota do acorde. Para isso ficar um pouco mais claro, por exemplo, se estamos aqui em um acorde de Dó, Dó, Mi e Sol são notas do acorde de Dó. As outras notas vão pensando que a tonalidade é Dó. Então, a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Dó, Mi e Sol são notas do acorde de Dó. Então, enquanto a sequência harmônica estiver em Dó, essas três notas são consideradas notas do acorde, e não da escala. Digamos que daí, de repente, essa harmonia muda para um Ré menor. Então, as notas do Ré menor, Ré, Fá e Lá. Então, essas são consideradas notas do acorde. Enquanto Dó, Mi, Sol e Si são consideradas como notas da escala. Vou dar alguns exemplos práticos aqui para você ficar um pouco mais claro. Então, vamos pensar assim, em uma sequência, onde eu vou ter dois compassos em Dó maior, dois compassos em Mi menor. E para fazer a passagem de um acorde para o outro, eu vou usar a nota Ré. Certo? Então, a nota Ré não faz parte da formação da tríade de Dó, nem da tríade de Mi menor. Certo? Vamos ver como isso fica. Então, usei aquele princípio de tônica e quinta no tempo um e no tempo três, e no tempo quatro do compasso, eu estou colocando essa nota de passagem, certo? Como eu disse nos outros vídeos, aí você pode alterar e usar isso em outras levadas, em outros estilos. Para não ficar tão extenso, então, eu vou manter esse princípio. Mas o ritmo, o ritmo, o tipo de estilo musical, aí é independente, tá? O que importa são as notas. Agora, eu vou dar um outro exemplo aqui. Dó para Lá menor, sequência também muito comum. E, como nota de passagem, eu vou usar a nota Si, tá? O mesmo princípio, tá? Só para você ter uma ideia de como que você pode aplicar essa nota de passagem. Certo? Digamos que sua sequência harmônica dó e sol, é um dó e um sol. Aí, vou usar primeiro a nota Lá, como nota de passagem. Vamos ver como isso fica. Poderia também usar a nota Si. Vamos dar uma olhadinha. Bom, nesse último exemplo, aí cai naquela da nota do acorde, né? Embora eu esteja falando de tríades para você, a sequência harmônica aqui já está usando tetras. Então, o acorde de Dó é um dó com sétimo maior, um sol é um sol com sétimo, tá? Então, esse Si, na verdade, a gente já consideraria como nota do acorde, tá? No caso do Dó, é a sétima. E, no caso do Sol, é a terça. Aí, assim, é só uma questão de nomenclatura, tá? Ah, assim, não muda em nada. É só uma questão de nomenclatura mesmo. Então, só para dizer que, não, ó, isso, nesse caso, a gente consideraria como nota do acorde e não como nota da escala, né? Mas, o importante é o som, né? Vamos lembrar sempre disso, tá? Bom, agora, com relação a esses exemplos que eu dei, com base, né, nesses exemplos que eu dei, você pode aplicar isso em qualquer sequência harmônica aí que você toque, em qualquer estilo musical que você toque, tá? O importante é ter sempre a escala. Eu dei os exemplos em Dó, mas... Se você for tocar isso em Sol, em Ré, em I, né, vamos sempre lembrar da escala Tom, né? Da escala da tonalidade, lembrar dos acidentes, isso é super importante, tá? Ok? Bom, então, espero que isso tenha te ajudado, de alguma forma, aí, a enriquecer um pouco mais as suas linhas, né? As suas levadas, que isso te sirva, aí, como um auxílio, aí, pra você continuar os seus estudos. Espero que tenha te ajudado, tá? Se você não conhece o canal, fique à vontade aí pra explorar, tá? Existem outros vídeos desse mesmo estilo aí, onde fala um pouco sobre como melhorar a sua forma de tocar, né? Também tem alguns vídeos de performances, de shows ao vivo, de gravações que eu faço aqui no meu estúdio mesmo, certo? Se inscreva, né, pra estar sempre recebendo a notificação. Me acompanhe também lá no Facebook, tenho sempre feito algumas coisas por lá, né? Algumas aulas ao vivo lá, né? Então, se você ainda também não conhece o meu canal no Facebook, fique à vontade pra conhecê-lo e explorar. Então, é isso. Vamos estudar!